Música Hoje o Grupo Solar, por meio do CR, convida agências de publicidade vem mostrar para o público e para as agências as novidades trazidas pelo Grupo Solar para vocês. Estamos agora com a Suzana Neves, a diretora-geral do Grupo Solar de Suzana. O que a nova plataforma vai trazer de novidade para o mercado e o que vem a agregar? Nós estávamos sentindo que esse é um mercado que a gente não estava cobrindo, a gente estava deixando muito a desejar, deixando um gap em relação a essas coberturas e essa parceria com o Happy Hour vai ser exatamente preencher essa lacuna e associado ao grande número de usuários e visualizações do nosso portal. Então eu acho que a gente vai conseguir trazer para os nossos internautas em um tempo muito mais rápido tudo o que está acontecendo na cidade, além de desdobramento de produtos comerciais também que a gente quer desenvolver com essa parceria. César, o que podemos esperar da nova plataforma junto com o Grupo Solar e o que você vai mais oferecer ao mercado? Olha, é um prazer estar aqui nessa festa, realmente temos novos projetos do Grupo Solar de Comunicação e o que pode esperar realmente são bons negócios, ótimos resultados em todas as plataformas digitais e no impresso. Então eu estou muito feliz de estar participando, de ser o protagonista deste acontecimento, deste momento importantíssimo do Grupo Solar de Comunicação. O mundo hoje, o mercado, ele está em evolução constante, né? A gente está aqui conversando numa casa de inovação, que a Tribuna sempre foi, desde que foi lançada ainda como só papel, jornal. E hoje essa nova plataforma, ela vem trazer respostas para soluções que a gente precisa, né? Porque hoje a gente precisa de estar sempre inovando, estar sempre em contato, estar sempre modificando e estar principalmente perto do consumidor, do nosso cliente. A gente já tem uma parceria com o César de longa data, né? Inclusive, várias dessas ações que hoje estão sendo implementadas, a gente já vem até fazendo com ele, ainda que não tivesse esse produto formatado. O César é referência no mercado, né? É um profissional reconhecido, tem uma credibilidade muito grande e a gente sempre vai investir cada vez mais nessa parceria com a Tribuna e agora com vocês também, né? Sejam bem-vindos aí a esse novo momento do Grupo Solar. Estamos agora com o Denis Dohu, o diretor executivo da Artwork. Denis, com essa nova plataforma apresentada, com tantas novidades, podemos dizer que será um sucesso? Eu acho que desde a vinda do Luiz aqui, transformou o mercado publicitário, junto ao Grupo de Comunicação Solar. E quando traz ferramentas novas para que o comércio aqueça, isso é sempre bem-vindo. Que nós agências que dependem de produtos, que consistente, de qualidade, isso que credencia a gente representar isso aos nossos clientes. Isso, sem dúvida, é um motivo de alegria e motivo de esperança que 2018 seja melhor que 2017. O Grupo Solar está acompanhando a modernidade, não há como você ficar fora do mundo digital. E o César Romero, por exemplo, é uma boa mercadoria para se apresentar ao leitor, ao cidadão comum, ao quem está lendo ou vendo a sua imagem. Portanto, o nosso ingresso nesse novo mercado é uma opção daqueles que querem ir adiante. Hoje não adianta você ficar preso somente a uma plataforma, você tem que diversificar. É isso que nós estamos fazendo. A gente vê essa seriedade com que a tribuna, o grupo, está procurando alcançar públicos diferentes e com certeza a gente torce para que tudo dê certo e que o mercado todos possam ganhar com essa iniciativa, com essa inovação. Eu acho que a ferramenta digital hoje é a inovação do mercado, é extremamente necessário. Eu tenho percebido hoje uma mudança, inclusive, na expectativa do próprio empresário no sentido de recorrer às agências buscando esse tipo de ferramenta para poder investir melhor e com mais possibilidade de mensuração dos resultados. Isso é muito importante na plataforma digital. A gente consegue analisar o retorno imediatamente, a gente consegue fazer uma mídia e um material muito mais direcionado e isso tem sido um sucesso enorme. A gente tem acompanhado a evolução do Grupo Solar, não só com a mudança, por exemplo, da Rádio CBN e agora com esse novo formato da Tribuna de Minas. O mercado publicitário necessita dessas inovações, ele necessita de produtos novos para que possa ser colocado cada um dentro do seu planejamento estratégico e desenvolver. No nosso caso de varejo, a gente tem um trabalho muito específico. Hoje, 95%, 96% da nossa mídia é muito voltada para a oferta, que é o que o nosso setor pede. A gente tem encontrado uma parceria bacana no grupo para poder evoluir. Eu, particularmente, tenho, inclusive, nos últimos 3, 4 meses, fazendo mais investimentos no impresso do que normalmente a gente faz. Eu fico muito tranquila quando eu ofereço para um cliente da agência, eu ofereço para ele um produto César Romero, um serviço César Romero, porque eu tenho plena confiança de que ele vai representar muito bem a marca que confiou na nossa agência. Então, existe uma relação, uma reciprocidade de mercado muito boa e pode ter certeza que se o César Romero assina, a gente assina junto. Eu acho que tudo que vem de conteúdo, que traz novidade para o nosso mercado, é importante. A Ato Interativo tem um conceito de ser parceiro do cliente, não simplesmente um prestador de serviços. Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante para o mercado, que traga algo que agregue, né? Que a gente consiga juntar a marca do cliente na rede social, no site, no impresso, numa coluna social, que é o caso do César Romero. Quando tudo isso soma, para que o cliente veja a marca dele bem posicionada e consiga ter o resultado, colher o resultado, que é o objetivo dele e nosso também. Com todos esses produtos que a gente vem com esse processo todo de transformação da tribuna, desde o novo projeto gráfico, desde os novos projetos, dos novos formatos, é com isso que a gente vai conseguir fazer com que o mercado consiga girar. Porque é fundamental para o mercado, né? As agências de propaganda criando, os veículos com credibilidade divulgando e, óbvio, os anunciantes tendo nesse tripé essa solução para que o mercado gire e que as coisas em Juiz de Fora prosperem. Estamos agora com o Alexandre, proprietário do Picanha, Pimenta e Pinga. Alexandre, qual é a sua sensação de estar sediando o novo projeto que o Grupo Solar está trazendo para o mercado? Pô, para mim é uma honra enorme. Quando eu fui procurado pelo Luiz, eu falei assim, pô, não perco esse projeto por nada. E estou muito feliz, a galera está aí se divertindo, o feedback já está legal. Espero que a galera volte muito aqui nessa casa, que essa casa tem muito para oferecer. Estamos agora com os idealizadores do novo projeto do Grupo Solar César. O que você espera para 2018 e o novo projeto que o Grupo Solar trouxe para o público? Olha, espero muito sucesso para todos nós, bons resultados para a empresa e também para os nossos anunciantes e nossos parceiros, as nossas agências parceiras. O Luiz Carlos, que é o gerente comercial do Grupo Solar, pode dar mais detalhes e, evidentemente, também dar as boas-vindas ao Guilherme Ovidio por essa participação agora neste projeto, que certamente será de muito sucesso. A gente está muito satisfeito, a gente está muito feliz com esse momento que a gente está tendo hoje. Essa confraternização de poder falar do César Romero desses 41 anos de colunismo, isso para mim é vigorante, é positivo, é incrível. Então, a gente está tendo aqui um momento ímpar de estar falando do César Romero e da coluna. E estamos aproveitando esse momento para a gente estar falando de todas as novidades que o Grupo está trazendo para o mercado publicitário. Entre elas, o TM Happy Hour, que vai ser a nossa ferramenta de cobertura de eventos, tanto de vídeo como de fotografias, e que vai estar agregando ao Grupo. Então, a gente tem aqui 41 anos de experiência com o César Romero, que é uma postura... Eu sou fã desse cara, tá? Eu sou fã desse cara. E estamos agregando com essa novidade também, que é o TM Happy Hour, trazendo todas essas ferramentas que vão estar inovando. É o Grupo Solar de Comunicação inovando. E isso tudo para você. Para você, nosso ouvinte, nosso internauta, nosso leitor do jornal, isso tudo é feito para vocês. Vocês merecem isso e muito mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!